Chegou pra mim hoje essa falenopsis, muito linda por sinal, gente, olha a coloração dessa planta, né? E aí eu decidi fazer um plantio um pouco diferente, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre o cultivo de orquídea na telha, né? Será que é possível plantar uma orquídea falenopsis numa telha e ter resultado? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou explicar pra vocês tudo sobre o cultivo de orquídeas em telhas, tijolos, né? Essas formas alternativas de cultivo. Vocês podem estar utilizando, gente, a telha tanto em pé desse jeito, na hora de plantar, tá bom? Pendurar em pé desse jeito, vocês podem ver que eu fiz um furo ali, né? Ou então deitada, tá? Eu prefiro, eu acho que fica mais bonito, colocar ela posicionada desse jeito aí, ó. Então já amarrei uns aramezinhos aí pra todo lado, né? Pra telha ficar meio deitada, meio embarcada desse jeito. E aí eu vou estar fazendo o plantio. Usar a telha como uma forma de fixação da orquídea é muito legal, porque mesmo que chova durante semanas, ou você molha demais as suas plantas, o risco de apodrecer uma orquídea nesse tipo de plantio é zero, tá? Não tem risco nenhum. Então é muito legal por isso. As raízes vão ficar bem ventiladas, né? E a planta desenvolve super bem. Então a primeira coisa que a gente faz é retirar, né? Do substrato velho, igual eu falei pra vocês. E observar como que estão as raízes. Porque sempre vai vir uma raizinha que tá apodrecendo e tudo mais, né? Então a gente tem que estar de olho nisso aí. Retirar totalmente o substrato das raízes, como eu sempre falo pra vocês. Porque se a gente... Muita gente às vezes tira dali do vaso que veio, coloca num vaso maior e completa com um novo substrato. Deixando esse antigo lá nas raízes. Nunca faça isso porque vai matar a sua falenopsis, tá? Então sempre tem que retirar por completo. Uma dica que eu dou pra vocês pra evitar danos maiores às raízes na hora do replante é molhar, tá bom? Então molha bastante ali antes de replantar. Porque assim as raízes ficam mais flexíveis e evita a quebra dessas raízes aí. Então eu tô tirando, vocês podem observar, tô retirando todo o substrato com cuidado. Principalmente aquela buchinha ali do miolinho, tá vendo? Aquilo ali é sempre muito importante tirar porque o apodrecimento que acomete as raízes da orquídea começa sempre por isso aí, ó. Essa buchinha que fica aí, tá vendo? Então isso aí tem que retirar. Uma coisa muito importante, não lava, tá? A gente não lava a raiz de orquídea, não. A gente só retira o substrato velho pra fazer o replante. Então a gente vai tirar o máximo possível do substrato antigo com cuidado. Às vezes demora, às vezes leva tempo pra gente organizar tudo, tá? Porque muitas pessoas acham que, às vezes assiste o vídeo e aí a gente faz o replante rápido, né? E a pessoa vai replantar em casa, não consegue fazer direito, demora demais. A pessoa vai se estressando. Gente, tem que ter paciência, tá bom? Replante tem que ter paciência. Porque às vezes a gente começa a fazer de um jeito, a planta não vai bem daquele jeito. Então assim, até a gente achar uma posição, organizar tudo pra finalizar o replante, dependendo da orquídea que a gente tá mexendo, dependendo da posição da planta, isso leva um pouco de tempo. Então, uma dica primordial aí, a dica principal, na verdade, pro cultivo das orquídeas é ter paciência, tá? Tanto na hora de esperar resultado, esperar desenvolvimento, mas também quando a gente vai fazer os replantes e tudo mais, tá bom? Aí eu vou posicionar a planta desse jeito, vocês podem observar, né? A gente vai colocar ela, como sempre, um pouco mais deitadinha, um pouco mais viradinha assim, pro lado. Mas enfim, Phalaenopsis não tem meio que uma posição certa, né? A gente não tem que ficar olhando qual que é a frente, qual que é a traseira da planta, porque ela tem o crescimento monopodial, ou seja, ela cresce sempre na mesma direção, né? Então, a gente não precisa ficar vendo qual que é a posição correta, não tem essa necessidade. É bem fácil devido a isso, né? Uma coisa importante é que a telha ou o tijolo, caso você queira plantar no tijolo também, dá super certo. Mas você vai ter que molhar bastante, tá? E coloca um pouquinho de esfagnum quando você for plantar uma Phalaenopsis. Se você não tem esfagnum, você vai ter que molhar todos os dias, tá bom? Então, tem que ter uma umidade boa no ambiente pra você conseguir um resultado bom plantando desse jeito, porque seca extremamente rápido. A gente molha agora, passou 5 minutos, já secou tudo aquela telha, entendeu? Então, tem que ter uma umidade boa e você tem que manter as regas frequentes. Se plantar na telha, aí vocês podem ver, eu não tenho esfagnum. Como eu tinha algumas barbas de velho, eu decidi colocar, né? Mas, ó, quem não tem, vai ficar desse jeito aí, ó. Você vai amarrar, posicionar aí, fixar a planta, deixar ela bem firme, que isso é super importante. Se ela não ficar firme, não vai desenvolver de forma alguma. E aí, nesse caso, eu vou colocar um pouquinho de barba de velho por cima, tá? Olha só pra vocês verem. Pra dar meio que uma proteção nas raízes e segurar uma certa umidade. Não segura quase que umidade nenhuma isso aí, tá? Mas é só pra também dar uma finalização aí, ficar mais bonitinho, né? Só que assim, você tem esfagnum aí na sua casa? Você mora numa região muito seca, a umidade ambiente é muito baixa? Você coloca o esfagnum na telha, depois coloca a planta por cima e faz o plantio desse jeito. Tem barba de velho? Você pode plantar a orquídea sem esfagnum diretamente na telha, coloca um pouquinho da barba de velho por cima pra dar uma finalizada só, tá, gente? Vocês podem ver que aquilo ali não vai segurar umidade nenhuma, vai secar rápido do mesmo jeito, né? Mas o importante é isso, lembre-se que a orquídea precisa de raízes livres pra conseguir se desenvolver bem, tá? Se você entope a raiz com esfagnum, se você entope a raiz com substrato, não vai funcionar, né? Então aí a gente já amarrou, ela ainda ficou um pouquinho bamba, né? Porque a gente não pode apertar muito as raízes, porque senão machuca essas raízes. Mas aí a gente completa ali, né, a fixação da planta utilizando as hastes florais. A gente amarra a haste floral ali onde vai pendurar a telha, né, no arame, e a planta vai ficar extremamente fixada, super firme, vai se desenvolver super bem, não precisa cortar a flor, não precisa tirar a haste floral, não precisa cortar excesso de raiz. Gente, nunca corta a raiz verde, tá? Algumas pessoas às vezes têm a mania de cortar a raiz, porque tem muita, não faz isso não, tá? Você só vai cortar se a raiz estiver podre, se a raiz da planta estiver morrendo, né? Aí você retira as partes podres. Mas raiz verde, quanto mais raiz verde tem, melhor vai ser o desempenho, o desenvolvimento da orquídea após o replante. E aí ela ficou dessa forma, tá vendo? Bem fixada, as raízes totalmente livres, plantadas numa telha, né, que não vai acumular nada de umidade. E então a gente vai ter que molhar diariamente, né? Se plantar desse jeito, molhar só uma vez por semana, você pode dar adeus pra planta que ela morre, né? Então, regas frequentes, diárias, de preferência à noite, tá? Porque quando você molhar à noite, a umidade do ambiente vai se elevar. E a orquídea vai conseguir aproveitar essa umidade durante a noite muito melhor do que se você molhar de manhã, por exemplo, né? Então é bem importante isso. Às vezes, no sombrite ali de 70%, igual eu sempre mostro pra vocês, né? Aí estão as outras que eu replantei com haste desenvolvendo e tudo mais. Mas uma coisa importante que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Às vezes a gente molha cedo, se for molhar cedo, plantada na telha, não funciona porque logo vem o sol, a telha vai secar rápido, a planta não vai aproveitar a umidade do ambiente, porque vem o sol quente, leva embora a umidade ambiente tudo e a orquídea vai desidratando. Então, esses tipos de plantio, principalmente em falenopsis, né, que é um tipo de orquídea que não tem reserva de nutriente, não tem bulbos, a gente tem que dar uma umidade melhor pra que a planta consiga se desenvolver, entendeu? Então a umidade no ambiente é muito importante. E nesses tipos de plantio, o ideal é molhar à tarde, porque durante a noite ela vai aproveitar toda a umidade, né, ali pra conseguir sugar a água que ela precisa e se desenvolver, tá bom? Então é muito importante isso, a umidade traz o enraizamento mais rápido, isso é importante, tá? Porque se você replanta, se você mexe na orquídea e não molha, ela não enraiza, ela não vai ter força pra se desenvolver. Esse aí é um outro replante que eu fiz, que eu ainda não postei aqui pra vocês, caso vocês queiram, né, deixe aí nos comentários que tem mais dois ou três replantes que eu ainda gravei, né, pra postar aqui ainda, mas não sei se eu vou postar. Tá? Então assim, quem quiser ver esses outros jeitos de plantar falenopsis, deixa aí nos comentários que eu vou tá organizando, editando os vídeos pra colocar aqui pra vocês, tá bom? Mas é isso, tá? Chegou falenopsis, qualquer orquídea replanta, falenopsis precisa de umidade ambiente, falenopsis não é planta de ficar na sombra o dia inteiro, tem que pegar um pouco de sol, tá bom? E assim você vai ter um bom resultado, um bom desenvolvimento rapidinho, a planta vai enraizar, né? Essa planta aí que eu tô mostrando, por exemplo, tá vendo a folhinha nova que coisa mais linda? Olha as folhas antigas, aquele tanto de mancha, por que que dá aquele monte de mancha amarela? Substrato velho que mantém muita umidade. Depois que eu replantei, ela enraizou e vocês viram a folhinha nova, né? Então replante, deixe onde pega a luminosidade certa, que você vai ter flor o ano todo, falenopsis sempre saudáveis, quando elas estiverem com as raízes livres aí, sem muito substrato velho, encharcando demais, você consegue uma folhagem sempre verde e sem manchas, tá bom? Então quem gostou do vídeo, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas e ativar o sininho de notificação, porque aí sempre que eu mandar novos vídeos, vocês vão tá recebendo aí, tá bom? Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo e qualquer dúvida, tô aqui pra ajudar vocês. Tchau, tchau, pessoal!